Alô! Bum, bam, bam! F Alô! 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 Um segundo a seconda, ele vai superar! Vamos lá! Vamos a botar você aqui! Vamos a dar um salão, doutes? Vamos a botar! Vamos a botar! Vamos a botar! Vamos a botar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.